A situação do asfalto em Poços é sempre motivo de muita reclamação dos moradores em praticamente toda a cidade. Em vários trechos as vias estão deterioradas e há muito tempo não recebem manutenção. A população de Poços está insatisfeita com a situação das avenidas e ruas do município. Por onde se anda só há buracos e a Prefeitura aproveitou este período de estiagem para realizar a operação Tapa Buracos. Mas muita gente não acredita que esta ação seja a melhor para resolver o problema. É uma forma paliativa, né? Porque tapa o buraco. Chove, volta tudo outra vez. Temporária, né? Porque passa um pouquinho assim e já volta a ficar buraco de novo, né? O prefeito reuniu a imprensa para assinar e anunciar um convênio com o governo do estado no valor de 6 milhões e meio de reais para a execução do serviço. Ele garantiu que 2 milhões de reais já estão na conta da Prefeitura e o trabalho deverá começar pela zona leste da cidade. Em 10 dias a gente já dá a ordem de serviço. A etapa já foi selecionada, né? É a empresa. Então, na sequência, a gente faz aí mais ou menos uns 35 a 40 dias de licitação. Aí a gente dá a ordem de serviço também para os 4 milhões de asfalto que se iniciam, né? A obra em si, ela deve durar mais ou menos para o gasto desse recurso entre 3 e 4 meses, mais ou menos, de obras por toda a cidade. E logicamente, né? Que também se a chuva prolongar um pouquinho mais, ela impede que a gente inicie porque não se faz asfalto com chuva. O secretário de obras espera que, com a ajuda do governo do estado, os serviços sejam iniciados rapidamente. Agora, com esse alinhamento que houve, a Prefeitura e o estado, os recursos passaram a sair. E isso aí, numa época que está acontecendo justamente no final do período chuvoso. Então, a gente acredita que vai ser muito rápido essa recomposição que nós vamos fazer. Eu acho que a cidade ganha bastante com isso. O secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, que participou da solenidade de assinatura, ressaltou que mesmo com a atual crise econômica do país, os serviços não podem parar. Nós estamos buscando, com este benefício, eu vou dizer assim, com este convênio, formar ou consolidar ainda mais a vocação da cidade de Postos de Caldas. De ser uma cidade bonita, uma cidade acolhedora, uma cidade que cuida bem dos seus filhos e recebe aqueles que vêm visitar essa casa tão bonita que se chama Postos de Caldas. O nosso sentido e o desejo do governador Fernando Pimentel é que investimentos como este continuem beneficiando Postos de Caldas. Odair Cunha foi questionado também sobre outros projetos importantes para postos, como a construção do presídio, centro de convenções e o hospital do câncer. Hoje nós disponibilizamos 540 milhões de reais por mês para o serviço da dívida. Infelizmente, este é um quadro que nós herdamos. É preciso que haja uma repactuação desta dívida para garantir novos investimentos. Até lá, nós estamos fazendo investimentos que em um ano e quatro meses significa disponibilidade real de recursos para postos de Caldas, de investimento em equipamentos e obras de infraestrutura, mais de 20 milhões de reais neste momento.